O Conexão 94 recebeu informações que no pronto-socorro municipal aqui de Nanuque, os aparelhos de raio-x estariam quebrados. E para esclarecer as dúvidas da população sobre este assunto, nós conversamos aí com o secretário municipal de saúde, o Ricardo Viana, que fala a procedência. Vamos acompanhar. Olá, ouvintes da 94, é um prazer falarmos com você. A informação, conforme eu repassei antes, a informação real é que nós temos três equipamentos de raio-x e a impressora do raio-x não está quebrada, não está funcionando. Nós estamos tendo dificuldade com o fornecedor que venceu a licitação para dar manutenção no raio-x. Ele não está conseguindo resolver esse problema. E na prefeitura, diferente de uma entidade privada, eu não posso ir ali na esquina e chamar uma pessoa e falar vai lá e conserta, não. Tudo depende do processo citatório, tudo depende de contratação de fornecedores que se adequem às normas do direito público e isso às vezes atrasa. O que está ocasionando para o usuário? O usuário externo, aquele que vai lá para pegar um raio-x, não está podendo pegar manualmente a sua impressão do seu raio-x. As pessoas que estão internadas, o médico internamente consegue visualizar o raio-x na tela do computador. Então, não está dando problema para os pacientes internos, simplesmente para os pacientes externos. É uma situação que não pode persistir. Estamos buscando maneiras de corrigir isso, buscando junto à Secretaria de Administração, a rescisão do contrato com essa empresa de manutenção e contratação de uma nova. Lembrando que a manutenção de um equipamento dessa complexidade é feita por empresas de Belo Horizonte e mediante, como eu disse aí, cumprindo todas as etapas burocráticas que têm que ser cumpridas. A assistência está diminuída, nós temos a opção de quem precisa de um raio-x de encaminhá-lo na tetroflotone para fazer o raio-x. Os contratos também que nós tínhamos com empresas daqui que faziam o raio-x vencer, estão sendo renovados. Enfim, é tudo uma complexidade. Entendem a insatisfação de alguns usuários, mas quero lembrar para vocês, saúde é uma situação complexa, que a gente precisa de fazer o atendimento, mas temos, volto a repetir, cumprir toda a legislação legal. No passado, já erraram muito, fazendo coisas irregulares, resolvendo tudo a toque de caixa, e não é essa a determinação do nosso prefeito. Temos que promover assistência, mas cumprindo todos os aspectos legais que a matéria exige. Você ouviu Conexão 94, o horário nobre da informação no seu rádio. O que é isso? 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 Tchau, tchau.